Ouvido a vida Que amor brincadeira Que se amar de qualquer maneira Que se amar de qualquer maneira De amor vale aquela Qualquer maneira de amor vale aquela Pena que pena, que coisa bonita Diga qual a palavra que nunca foi dita Diga qualquer maneira de amor vale aquela Qualquer maneira de amor vale a alma Qualquer maneira de amor vale a pena Qualquer maneira de amor valerá Eles partiram por outros assuntos Muito mais no meu canto estarão sempre juntos Qualquer maneira que eu canto esse canto Qualquer maneira me vale cantar Eles se amam de qualquer maneira Vera, eles se amam é pra vida inteira Vera, qualquer maneira de amor vale o canto Qualquer maneira me vale cantar Qualquer maneira de amor vale aquela Qualquer maneira de amor valerá Pena que pena, que coisa bonita Diga qual a palavra que nunca foi dita Qualquer maneira de amor vale a pena Qualquer maneira de amor vale o canto Qualquer maneira me vale cantar Qualquer maneira de amor vale aquela Qualquer maneira de amor valerá Pena que pena, que coisa bonita Que coisa bonita Qualquer maneira de amor valerá Qualquer maneira de amor valerá Qualquer maneira de amor valerá Eles partiram por muitos assuntos Muito mais no meu canto estarão sempre juntos Muito qualquer maneira que eu canto esse canto Qualquer maneira me vale cantar Eles se amam de qualquer maneira Eles se amam de qualquer maneira Eles se amam é pra vida inteira Qualquer maneira de amor valerá Qualquer maneira de amor valerá Qualquer maneira de amor valerá Pena que pena, que coisa bonita Diga qual a palavra que nunca foi dita Qualquer maneira de amor vale o canto Qualquer maneira me vale cantar Qualquer maneira de amor vale aquela Qualquer maneira de amor vale ela La, 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 la Obrigado.